O grafite ainda tem uma problemática um pouco pior, assim, que a gente vai pra rua pintar muitas vezes pra fazer o nosso rolê sem ganhar nada, sem ser projeto ou algum trabalho que alguém contratou. Então as pessoas veem a gente pintando na rua por hobby também e elas falam, mas você não pinta na rua de graça? Por que você tá cobrando tão caro aqui pra mim, sabe? Salve, salve galera! Seja bem-vindo a mais um Qual é a sua arte? Pra você que tá chegando agora, gostou do conteúdo, se inscreve aí no canal, deixa o like, compartilha com os amigos, que hoje o papo vai ser foda e tô aqui com o meu parceiro, o Credo. Seja bem-vindo, mano. Obrigado pela participação aí, por ter topado. Só lembrando todo mundo, que a galera vê a gente sem máscara assim, pertinho e tal, a gente testa todo mundo pra covid aqui, então tá todo mundo liberado pra gravar, fechou? Credo, já vamos, mano, começar nas ideias. Da hora. Qual que é a sua arte? Minha arte é arte de rua, o grafite. Eu pinto na rua desde 2000. Eu conheci a arte de rua um pouquinho antes, ali, 97, 98, comecei a rabiscar na rua, mas em 2000 mesmo que eu comecei a ter uma ideia consciente do que eu tava fazendo, né? Que era o grafite mesmo e tal. E você começou como, assim? O que que deu o start na sua cabeça? Você falou assim, mano, vou sair na rua aí pintando os muros e tal. É, eu vejo grafite e picho desde criança, né? Eu lembro que na terceira série, eu tava indo pra escola, eu já acompanhava as pichações no caminho da minha casa pra colégio e tal, e ficava copiando já, no caderno. Eu lembro de ver meus cadernos de terceira, quarta série, e tem uns pichos que eu copiava da rua, tá ligado? Então isso já me... como é que eu posso dizer? Já me deixou... Já me deu uma influência, né? Já me fez querer fazer aquilo. Criar uma letra, rabiscar um grafite e tal, né? Fazer meu nome na rua, igual eu via, né? Mais ou menos por aí, assim, eu acho que foi mais ou menos isso. E lembro que também nessa época, 98, tinha uns manos que andavam de skate comigo na minha rua, lá na Zona Leste, e eles tinham aquelas revistas fixas, faziam grafite, então eles deixavam eu ficar vendo as revistas, né? Então eu ficava lá, vendo as revistas, ia pra casa e tentava fazer umas letras no caderno também. Desenhou desde sempre. É, acho que desde sempre. Eu lembro que tipo, de ter de memórias de seis, cinco, seis anos, copiando desenho de revista em quadrinhos, essas coisas. Você vem de uma família de artistas ou não? Não. Você foi o primeiro da geração aí a puxar. Eu acho que sim, é, de fato. Eu tive um pouco de influência da minha tia, do meu tio que é fotógrafo, mas agora, recentemente, assim, ele já trabalhou de várias coisas. Eu lembro que nessa época, assim, uns cinco, seis anos, ele também desenhava móveis. Então eu via aquela mesa, aquela mesa de desenho profissa, ele saía pra trampar e eu sentava lá e ficava tentando desenhar o guarda-roupa, com a régua, tá ligado? Então isso, de alguma forma, me influenciou também. Minha tia, ela fez aula de pintura a óleo, uma época, e ela não trabalha com arte, mas ela fez cursos de arte, assim, durante a vida. Ela fez alguns cursos e aí ela me influenciava, sempre pedia, pinta um quadro pra mim. Eu queria que você pintasse um girassol, aí eu sempre fazia uns trampinhos pra ela, assim, e às vezes ela me ajudava com uma lata de spray pra poder pintar na rua, enfim. Então isso foi fazendo eu entender que, tipo, pô, eu posso trabalhar com isso de alguma forma, né? Sim, e hoje você trabalha com arte, você vive da arte. Sim. Desde quando? Só do meu trampo. Meu, meu último trampo, eu já trabalhei registrado de várias coisas, né? Antes de, mesmo sendo grafiteiro fazendo meu rolê, eu tava trabalhando em outras coisas. Mas o meu último trabalho registrado foi em 2013, 2013, 2014. Então desde 2014 eu tô na vida louca da arte, assim. E como que foi, tipo, pra você, assim, meio que abandonar os padrões pra, tipo, viver do rolê e viver da arte e tal? Foi foda no começo? Ah, é foda até hoje um pouco, né? É, né, mano? Nunca tá, tipo, 100% da hora, né? Ah, isso não é valorizado aqui, né? Não é, mano. Não é, mano. Infelizmente. Isso é foda. A gente tá um pouquinho melhor hoje. Quem veio antes, nas gerações anteriores, passou mais veneno que nós hoje, claro. Mas ainda tem umas questões, né? Tem muito desrespeito com o artista em vários aspectos, né, meu? As pessoas, você passa um orçamento, por exemplo, de um trampo, a pessoa, pô, acha caro, não sabe o quanto você estudou, tua caminhada. Isso é muito, mano, isso é muito foda, porque a galera acha que, tipo, você faz por hobby, não é trampo. Eu, como tatuador, não sou tatuador, eu, tipo, sou artista plástico também, faço escultura e tal, e é bem isso. Às vezes a galera pede um orçamento pra você e, mano, é tipo, nossa, mas tudo isso? Não, mano, é só isso, velho. E as noites, tipo, quantas noites em claro e a gente passa estudando e vendo e isso? Querendo ou não, mano, é... E uma coisa que me deixa muito puto, é tipo, ah, o que você faz? Ah, sou tatuador, mas você não trampa? É. É tipo, ah, o que você faz? Você é gravita, mas você não trampa? É, o que você faz pra ganhar dinheiro? É, tudo que é legal. E o grafite ainda tem uma problemática um pouco pior, assim, que a gente vai pra rua pintar, muitas vezes, pra fazer o nosso rolê. Sim, sim. Sem ganhar nada, sem ser projeto ou algum trabalho que alguém contratou. Então, as pessoas veem a gente pintando na rua por hobby também e elas falam, mas você não pinta na rua de graça? Por que você tá cobrando tão caro aqui pra mim, sabe? Mas isso tá mudando um pouquinho, porque a nossa postura também tá mudando, né, com relação a isso. Então, a gente sabe agora se posicionar e falar, não, isso é um trabalho, isso é o que eu faço pra viver e pago minhas contas com isso. E eu vejo que o grafite de uns anos pra cá ganhou uma notoriedade muito grande, né, tipo, principalmente entrando no mainstream aí, a galera, tipo, aderindo mais, deixou de ser uma parada mais marginalizada, digamos assim. Total. Total. E continua tendo, né, as vertentes. Sim. Hoje em dia tá rolando vários murais em São Paulo, por exemplo, né, mas tem várias vertentes. Tem a galera que faz só o trawap, tem uma galera que faz um trabalho comercial usando a técnica do grafite, tem o pessoal que também vai pras artes plásticas, designers, educadores, né, tem... Então, a possibilidade de quem faz grafite aumentou um leque aí, né, pra poder conseguir viver do trabalho. O grafite em si é o que a gente fala, né, eu e uns amigos, assim, tipo, grafite, ir pra rua pintar e sair pra pintar, sei lá, qualquer dia da semana, assim, você não ganha dinheiro, né. Você só gasta, você só dá grana pro grafite. Você vai pelo... Pelo amor. Pelo amor mesmo é uma parada, né. Exato. E aí você pensa, pô, vou fazer uma tela, né, igual hoje eu tenho produzido alguns trabalhos em tela, papel, tenho pensado mais nessa questão das artes visuais, coisas, obras, né, peças expositivas e pensando nesse sentido. E é isso que também tô tentando virar, né. Já tentei ser designer, já estudei, fiz um curso de design. Já tentei até fazer tatuagem pra ver qual é que era, pra sentir a vibe. Mas é um pulo pra galera, é um pulo, né. É, o desenho também muito... Sim, é só a técnica ali que vai mudar, tipo, e se adaptar ao material. Sim. Porque, mano, eu apareço novo, tenho 33 anos, sou novo ainda, mas eu tatuo desde os 14, mano. É uma caminhada monstra, já. Então, tipo, eu cresci nessa escola, tipo, mano, eu vi muita gente, tipo, do grafite pulando pra tatu que, mano, são tatuadores fodas pra caralho, mano. Não, tem muita gente que faz as duas coisas muito bem, né. Sim. Eu tenho amigos que fazem as duas coisas, que eu conheci pelo grafite, mas são bons tatuadores também, né. Tem vários exemplos aí, que pode ser citado e tal. E tá muito atrelado, né. Sim, né. A cultura urbana, né, tipo, tem a ver com a cidade. A contracultura ali e tudo mais. Essa coisa da marginalidade que tem no grafite também tem na tatuagem, né. Sim, sim. Porque antigamente a galera que era tatuada era mal vista naquilo. É, pra caralho. Hoje em dia, mano, é engraçado, eu tava trocando essa ideia com o brother meu esses dias. Eu falava assim, mano, você pegar 10, 15 anos atrás, mano, se você tivesse uma tatuagem, isso era o diferentão do rolê, né. Total. Pra caralho, o cara tem tatuagem. Hoje em dia é ao contrário, né, mano. Você não tem tatuagem. Você não tem tatu? Mano, como assim você não tem? Você fala, mano, velho. Pessoa estranha. Pessoa estranha pra caralho, velho. Da hora. E, mano, eu vi que você faz parte do projeto lá do Pimp My Carroça, né. Cara, eu já fiz alguns trabalhos com eles, que é o pessoal do Mundano, Parejo Livros e tal. Eu já fiz alguns trabalhos. Hoje você não faz mais? É esporádico, né. Acaba rolando, tipo, já fiz assistência pra artistas de projetos dele e tal. Eu já pintei carroça em Ecoponto. Junto com a minha turma, com a minha Crio, a gente fez um projeto num Ecoponto em São Mateus, né, que foi o contato a partir do Quinho, que é um membro da UTM Crio, que é a minha turma. E aí a gente fez essa parceria com o Mundano. Então sempre tem alguma coisinha, uma ligação e tal. Pinga ali. O Mundano é um cara muito sangue bom também. Ativista pra caralho. Ativista foda, né, mano. Representa mesmo nessa questão do meio ambiente, né, de pensar essa questão das reciclagens e tal. E é um cara massa, 100% também. Toda vez que eu trombo ele, a gente não se vê muito, mas toda vez que a gente se trombo, é uma ideia da hora, assim. Então a gente tá sempre meio ligado. Quando tem alguma coisa focada ali, pensando pra Zona Leste, ele dá um salve-nói. Sim, da hora. E essa questão de fazer o grafite nas carroças, eu acho que deve ser muito foda. Porque, mano, tá rodando, né, mano? É um grafite que roda pra caralho e tal. E a galera bateu o olho e vê. Sim. É, eu lembro que eu pintei a primeira, o primeiro carrinho de papelão, que eu chamo de carrinho de papelão, né? Que é os caras que catam papelão e tal. Eu acho que foi em 2004, 2005, lá na minha quebrada. E foi massa. O cara ficou super feliz, assim. Eu botei o nome dele, pá, ele fala, pô, uma preza. Porque os caras se vêem como pessoas apagadas, né? Sim, sim. Igual várias outras pessoas dentro da sociedade, né? Morador de rua, enfim. E aí o cara, de repente, chega alguém e faz um trampo que ele curte no carrinho, assim, pá, o carrinho dele de viram tão único, pá. Já muda a visão dele, né? As pessoas já até vão olhar ele de outro jeito. Exatamente. Vai começar a ver ele, né? Eu ia falar isso. Às vezes é uma galera tão invisível pra sociedade que quando você, tipo, joga uma arte dessa no carrinho do cara, o cara, tipo, mano, deixa de ser invisível e a galera, tipo, mano, passa a perceber, tá ligado? E vê que tem um cara ali. E é da hora que a arte tem muito disso, né? De conectar pessoas e tudo mais, mano. Isso eu acho muito foda. Eu falo que a arte é, tipo, como se fosse uma ponte entre as coisas, né? Entre o que é de dentro e o que é de fora, tá ligado? Então, o grafite mostra as coisas pras pessoas. Então, por exemplo, eu viajo nisso, assim, tipo, eu tenho uma parede de uma casa. Que a parede serve pra dividir, né? O que é privado do que é público, essas questões. Então, tipo, eu faço um grafite nessa casa, a pessoa nessa casa tem que sair da casa dela pra ver. Então, eu já criei uma conexão dessa pessoa que tá lá dentro com a parte de fora, tá ligado? E vice-versa, de algum jeito ali. E fora que o grafite também mostra lugares, né? Um lugar que tá todo abandonado, zoado, esquecido, também apagado. De repente, faz um grafite. Aí a pessoa que mora ali naquela quebrada passa ali 10 anos. Mora ali há 10 anos, passa todo dia ali, nunca reparou. Aí, olha, porra, nunca tinha visto esse lugar, tá ligado? Olha que legal. Sim. Então, o grafite, ele tem muita possibilidade, tá ligado? De trazer uma relação com a sociedade, com as pessoas. E esse trabalho aí é legal também, do mundano. Além de colocar essas pessoas como, torná-las visíveis, né? Tem um trabalho mais importante, que é mostrar o serviço delas, né? Sim, pra caralho. O trabalho deles é importante. Sim, mano. Eles estão fazendo... Com a sociedade inteira, né, velho? Com a reciclagem aqui, entendeu? Se não, esse material você é descartável de qualquer jeito. Ferrar cada vez mais no planeta. É por isso que a gente tá do jeito que tá, né, mano? Aquecimento global e o caralho. Total. Alagamentos, enchentes, poluição. É, mas isso é uma coisa que... A gente não... Difícil mudar, né, mano? É difícil. É, é aos poucos. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Sim, com certeza. O que tá a nosso alcance. Com certeza. Se cada um tiver um pouco de consciência e fazer um pouquinho, vai reduzir uma parte desse processo de destruição da Terra, enfim, ficou pesado agora. Não, é, não, mas é mais ou menos isso. É real, tava vendo uma matéria esses dias aí que Dubai atingiu mais de 50 graus, mano. Total. E o furacão... E o furacão rolando não sei aonde. É, mano, o bagulho é tipo, velho, é consequência do mau uso da Terra. Total. Eu não tenho o que falar, né, mano? Sim. Não tenho muito o que fazer. Sim. É, você tipo, mano, já foi pro exterior, já teve obra sua na gringa? Como que é esse rolê? Ah, é uma parada que eu penso a maior cota, assim. Querer poder expor num trabalho fora do Brasil, né? E eu acho que uma das coisas mais da hora que tem na arte é viajar, né? Poder ir pra outros lugares pintar ou expor. Não tem língua, né? Não tem barreira, a arte não tem língua, né? Não tem, exato. Grafite, a palavra grafite, é muito louco isso, porque a palavra grafite, ela não tem tradução. A gente escreve com um F só e E no final, porque é a tradução pro português. Mas grafite desse jeito, com um F só e E no final, é o grafite da ponta do lápis, né? Sim, sim. Mas pra gente falar do grafite que a gente faz na rua, é com dois Fs e E no final. F, F, I, T, I, né? E aí se você fala grafite em qualquer lugar, até no Japão, os caras vão entender o que você tá querendo dizer. Então essa conexão é o que a gente tava falando um pouco antes aqui, né? Que existe uma... como se fosse realmente uma união de artistas no mundo, tá ligado? Em qualquer lugar que você vai, parece que... a não ser que, tipo, pô, realmente... A gente... a pessoa... de pessoa pra pessoa, né? Mas na maioria das vezes, você é muito bem recebido, você já consegue pintar. Então falando um pouco dessa coisa de viajar, assim, de expor em outros lugares... A primeira vez que eu saí do Brasil foi numa turnê, uma tripe, né? Que a gente fez, eu e o PAC, que chama Turpac Credo, que foi de 2013 pra 2014, que a gente viajou de carro pelo sul do Brasil, Uruguai e Argentina. Foi um mês viajando de carro e... Pra pintar? Pra fazer grafite. Pra pintar, não foi, tipo, ah, não, vamos aproveitar, foi pra isso. Não, a gente acabou aproveitando, né? Curtindo ali, ah, estamos perto de uma praia, vamos lá conhecer, não vamos deixar de... Não vamos deixar de curtir um rolê, né? Com certeza. Mas o foco da gente era ir pintar, né? Então a gente fez um planejamento de meses antes, pensando em quais cidades a gente ia passar, além das capitais, claro. Aí passava Curitiba, passava Porto Alegre, Florianópolis, algumas cidades do interior do sul. Aí depois fomos pra Buenos Aires, depois pro Uruguai. Sempre tentando trombar algum grafiteiro local pra pintar junto. Porque a gente tem muita essa onda, assim, de fazer uma conexão com quem é da cidade e tal. A ideia do projeto principal era essa, né? Entender como que era a cena com alguém que pinta ali naquele lugar. Então conhecemos gente foda pra caralho, tipo, o Trampo lá em Porto Alegre, que é um dos grafiteiros mais antigos de lá, de Poá. Conhecemos o Simples em Curitiba, que também é um dos pioneiros do grafite lá, desde 93, por aí. Sim, tem Trampo do Simples pra caralho aqui em São Paulo também, né, mano? Ah, ele sempre tá aqui, é meio perto, tem amigos aqui, enfim. E, ah, cara, várias pessoas. Teve, foi engraçado, porque tipo, quando a gente chegou na Argentina, aí ficamos pintando, assim, algumas coisas. Aí tinha uns caras de São Paulo lá, eles viram na internet que a gente tinha pintado lá e deram um salve, os caras daqui. Então, da Argentina a gente pintou com gente de São Paulo, não pintou com gente da Argentina, tá ligado? Porque os caras estavam lá. Mas foi legal, mó conexão, a gente também não se conhecia pessoalmente, só via os rolês e foi meio massa, assim. Aí no Uruguai também foi bem difícil de conectar com alguém ali, pá, mas rolou na... A gente tava em Punta de Oeste, aí tinha uns moleque de Maldonado, que fazia uma criou lá, SR, e a gente conseguiu pintar lá com alguém. Mas em Montevidéu, Colônia do Sacamento não rolou. Essa foi a primeira vez que a gente... que eu saí, né? Aí rolou em 2019, deu ir pro Chile. Me convidaram pra um evento de grafite que rola lá, um internacional. E aquela correria, né? Bagulho assim... Em... agora esqueci, cara. Outubro ou novembro, não lembro direito. Em 2019. E aí seis meses antes eu já comecei a fazer o corte, porque eu não tava planejando, né? Os caras me dão um salve, tipo, no meio do ano, um pouco antes, assim, em abril, assim, me dão um salve. Queria te convidar aí pra pintar num evento no Chile aqui, pá, seus amigos vieram aqui, a gente adora seu trampo. Falei, ô, que da hora, mano, vamos nessa. Esse conhecimento é foda, né, mano? É muito gratificante, né? Eu fiquei mó feliz, porque às vezes a gente não tem dimensão, né? Sim, mano. Onde nosso trampo chega, né? Então, foi muito massa. Aí eu falei, mano, só por isso eu quero ir, né? Por os caras terem dado esse salve e falado, pô, vem aí, pô. E aí combinamos, falei que ia, aí comecei a fazer a corte de documentação, passagem, juntar uma grana. Aí fiz não sei o quê, sem grana, o trampo a milhão. E aí eu fiz uns... Eu criei umas serigrafias grandes, assim. E aí fiz umas serigrafias, tudo 100% à mão. Eu fiz tudo, assim, tipo, só não fiz o fotolito que eu mandei imprimir, o resto eu fiz tudo. E o papel também não fiz, mas o resto eu fiz tudo. E contei com a ajuda de pessoas, né, que ajudaram a vender, não sei o quê. E aí eu vendi uma série de 20 obras numeradas dessas serigrafias pra poder custear esse rolê. E aí foi massa pra caramba. Doze dias lá no Chile, Valparaíso, Santiago, pintando grafite todo dia. Todo dia, todo dia. De tarde, de manhã, de noite. Da hora. Depende do que você ia fazer. Foi bem louco, assim, conhecer esse lugar. O Chile era um lugar que eu sempre quis conhecer, porque a cena do grafite é muito forte lá, né? É, e a galera não tem muita dimensão disso, né? Do quanto é forte, assim. A América Latina tem muita cena de grafite, né, mano? Muito, muito. Você vai no, sei lá, e até meio recente aqui no Brasil, algumas cidades, tipo, sei lá, de 15 anos, 10 anos pra cá, a gente não tinha noção que tem grafite em Manaus, por exemplo. Tá ligado? E algumas cidades que você fala, pô, tem grafite em Cuiabá tem grafite? E você vai ver, assim, a gente começou a entender que, mano, tem grafite em todos os lugares. Todas as cidades tem grafite, tá ligado? As capitais, principalmente. Mas muito grafite. O Chile é absurdo. Eu não tinha noção. Eu via algumas coisas pela internet, revista, que eu conhecia, assim, as coisas que aparecem pra gente. Mas estando lá, velho, que você tem a real dimensão da parada, assim, eu fiquei impressionadaço. Parece São Paulo antes daquela lei cidades limpas, né? Que apaga os grafite. Nossa, mano, que a cidade... Que tinha muito... Mano, tem um documentário falando sobre isso, que é uma cidade cinza, que é foda pra caralho esse documentário também. E tal, e... E é bem, se cagou com São Paulo, né? Acabou. Acabou com São Paulo. As avenidas viraram cemitérios de grafite, né? Sim. Felizmente, a sua gestão... Mas hoje em dia, mano, tá voltando, né? Sim, sim. Você vê muita lateral de prédio que os caras estão pintando, e eu acho foda pra caralho isso. Porque, mano, você quebra a monotonia da cidade. Total. Porque, mano, você tá no trânsito, você tá parado, você olha pra um painelzão daquele, mano, você começa a falar, caralho, mano, foda e tal, né? É, a prefeitura criou um programa que se chama MAR, que é o Museu de Arte de Rua, e dá subsídio pro artista pintar em penas em São Paulo, grandes murais, né? E eu tô fazendo um, inclusive, por esse... por esse incentivo, né? E aí tô fazendo um... E é um incentivo mesmo, ou é uma parada meio assim, ah... é meio treta pra conseguir? Você que tá vivenciando isso? É, editais, grana, dinheiro público, é sempre meio difícil, né? Caralho, né? Nunca conseguir ganhar um edital pra fazer um projeto, às vezes tenta dez vezes e nunca consegue, né? Ou consegue um, dois... A gente já deu sorte, assim, na UTM, minha turma, a gente já pegou alguns editais, sempre tá tentando mandar um projeto pra editar o público e tal, porque a gente vê que é um caminho pra poder produzir aquilo que a gente tá querendo, sabe? E expandir a arte pra caralho, né? Porque, mano, muitas pessoas vão ter acesso àquilo, né? Isso, e fazer, dependendo da sua ideia, o que você quer fazer, a gente não tem perna pra fazer, né? Não tem a grana. Então, tipo, você quer fazer um mural, um mural é caro, você vai gastar, sei lá, dependendo do tamanho, você vai gastar cinquenta, setenta mil reais pra fazer. Então, você precisa ter um subsídio, né? A galera não tem essa noção, né, mano? Acha que é umas latinhas de spray ali e tal. Exato. E, não, e é caro, né? Spray também é caro. Sim, sim. Antigamente, nossa, esses dias eu tava fuçando nas minhas coisas, achei umas revistas de grafite antiga, assim, e aí tinha anúncio de spray por seis reais, tá ligado? Nossa, faz tempo pra caralho, né? Quase vinte anos. Era seis reais, agora é trinta, tá ligado? Trinta e sete, enfim. Mas é isso, acaba se tendo que ir se adaptando ao que a gente tá vivendo hoje. E, mano, hoje em dia muita marca de spray, de tinta, não vou citar o nome aqui porque não tão pagando a gente, então não vamos falar, né? É. Mas muita marca de spray tem uma... Tão voltando uma linha, tipo, pra arte urbana e tal, não sei o que lá. Existe um incentivo dessa galera com vocês ou não? Cara, eu nunca tive patrocínio, nem apoio, de nada. Já rolou, aliás, não permanente, né? Mas já rolou da gente fazer uma... solicitar, fazer uma proposta de apoio, né? Que é pra um projeto específico. Uma vez, por exemplo, a gente fez um vídeo. A minha turma também tem uma esquema... Uma época a gente tava numa onda de fazer uns vídeos em dupla. Então eu e o Quinho ficamos como uma dupla pra fazer um vídeo. Aí a gente começou a bolar a ideia e tal, como que a gente vai fazer. E precisava, sei lá, pagar o câmera, pagar o editor, pagar um cara que ia fazer um stop motion. Então a gente começou a pensar como que a gente vai fazer. E as tintas, vamos tentar ir atrás, porque eu usei mó grana, não sei o que. Produção audiovisual não é barata. Sim, sim. E aí a gente foi atrás, começou a ir atrás de apoio, de marcas e tal. Aí rolou, a gente conseguiu apoio de uma marca de spray. Conseguimos de algumas lojas, marcas de roupas que chegaram com a gente e tal. Foi bem legal. Então alguns projetos específicos a gente tenta apoio. Mas patrocínio, assim, tipo, uma marca e fala assim, a gente quer chegar com você aí com uma cota mensal de tintas. Nunca rolou. O que acontece é esses convites também para pintar em eventos. Esse do Chile, a gente foi convidado para pintar e aí tinha todo o material disponível para a gente fazer o trabalho. Só foi lá e... É. Tipo, rolou. Então esses eventos, a maioria dos eventos também acontece isso. Tem um material ali disponível para o artista pintar. E agora apoio, agora está começando, né? Eu conheço alguns artistas que têm esse diálogo com as marcas e isso é legal também, né? Só que é muito limitado. Eles não abrem muito para muita gente, né? Porque também ficam pensando que eles estão começando. É, senão também a empresa precisa sobreviver, né? É, monta um time ali, vai que vai, às vezes muda. É meio rotativo, tá? Isso acontece bastante na Tatu também, mano. Sim. De marcas, é, patrocinar, mas também é isso, é bem rotativo. E, mano, vamos pular lá para o início. Como que você decidiu... Como não, né? Quando você decidiu que fala assim, cara, eu vou sair para a rua para grafitar e tals e... Como que foi a relação da sua família com isso? Te apoiaram ou não? É, não teve muito apoio, não. É foda, né? No começo, não. Mas eu já chego lá. A primeira vez que eu vi grafite real mesmo, foi esses caras que tinham essa revista Fizz que andavam de skate comigo, eles estavam fazendo um grafite na frente do meu prédio. Aí eu saí para comprar pão, assim, tipo, molecote, 10, 11 anos, minha mãe falou, vai lá comprar pão, domingo de manhã, assim. E os caras estavam mandando um grafite num muro na frente do meu prédio. Eu sei que eu esqueci do pão, assim, eu nem vou, eu fiquei lá o dia inteiro, tá ligado? E enchei no saco, aqueles molecão chatos, assim, tipo, oh, por que você faz isso? Como você faz isso? Escolar uma lata aí, tá ligado? Eu lembro nitidamente. No final, sobrou umas babinhas de spray, assim, os caras me deu, aí, pega aí, já saí riscando o meu nome. Foi uma da hora. Então, essa foi o momento que eu falei, mano, eu quero fazer isso. Foi o baguinho que bateu lá dentro e ativou ali na cabeça. É, eu falei, mano, isso é muito louco, tipo, escrever no muro. Eu já tinha essa ideia, visto na rua, mas nunca tinha visto alguém fazendo e copiava. Então, foi ali. Aí, tipo, eu tinha, o que, 10, 12 anos, assim, por aí. Eu não trampava, eu não fazia um corre. Eu tinha, tipo, sei lá, feito uns trampos de entregar comida na minha rua, pra poder montar meu primeiro skate, sabe? Com 12 anos. Então, tipo, era tudo muito difícil, tá ligado? E não sabia como conseguir spray e tal. Aí, eu, mano, comecei a andar com os pichadores, sabe? Porque com uma lata, eu fazia meu nome várias vezes, né? Com uma lata já não dava pra fazer um grafite. Sim. Fazer um grafite, você precisa de, sei lá, 10 latas, um latex, gasta muito mais. E aí, eu peguei e falei, mano, vou pro picho que se eu descolar 3 sprays, eu já arregaço, tá ligado? Faz com o rolê pra caralho, né? E aí, foi isso. Eu lembro uma vez que minha mãe achou 3 latas de spray no guarda-roupa, tá ligado? Aí, falou, mano, que porra é essa? De que que é isso e tal? E eu, pô, não, não é minha, não. E o moleque, ela não sabia se são meus B.O. e não sei o que lá. Aí, ela, não, eu falei, é do boy, que era um parceiro meu que andava comigo na época, que era um pouco mais velho, já tinha uma caminhada de picho e tal. Aí, ela falou, então, você manda ele vir aqui, mano, que eu só vou devolver se for na mão dele. Aí, eu falei, pô, tu, fodeu, ela vai dar uma oreiada. Tô me fudido. Aí, eu fui lá trocar ideia com o mano, ele falou, caralho, isso é um abuso, me esculachou ainda. Aí, eu falei, caralho, vamos lá resolver o bagulho, pegar as latas. Aí, fomos lá, tomou uma oreiada da minha mãe, falou um bolão, não quero que você ande mais com meu filho, se eu pegar isso aqui de novo, aquela coisa de, né? Sim, sim. Daquele... Mãe, né, mano? Daquela lição de moral. E aí, beleza, devolveu as tintas e a gente saiu pra pichada, não adiantou nada. Mas, foi da hora. E, é legal essa repressão, porque eu acho que me deu mais vontade de fazer os bagulhos, tá ligado? Eu falei, ah, não pode, então é que é da hora. Mano, é isso que é foda. Mano, eu acho que, tipo, tudo que é proibido tem aquele gostinho de, tipo, mano, eu tenho que fazer, então. Exato. Porque, mano, aconteceu a mesma pegada comigo na tatu. Pode crer. Meu pai, mano, não, porque isso, porque aquilo, eu falei, ah, então não, então é sim. E dá esse gás, né, mano? Porque o bagulho, é, não, eu vou fazer. E vira uma paixão, né? A gente acaba, tipo, é muito... Mas ainda pra provar que o bagulho, eu... Que vai, que eu gosto disso e vai dar certo isso. É isso que eu quero pra minha vida, né? Então, você vai mais na gana do bagulho mesmo. Então, entre 2000, ali, 2007, mais ou menos, eu não ganhei nenhum centavo com grafite, tá ligado? Só pintava porque eu gostava. Aí fazia um trampinho comercial, né, não sei o quê, mas não era um bagulho que eu gostava, tá ligado? E aí, em 2007, que rolou o primeiro projeto mesmo, que a gente tinha um amigo que fez uma oficina de grafite lá num centro cultural que é um grupo de teatro na cidade de Tirarendes. E aí, a partir desse curso de grafite, a gente montou um grupinho ali, uma galera que já fazia grafite, tava ali porque tava interessado em aprender mais, né, em se profissionalizar, vamos dizer assim. E aí, o pessoal do teatro viu isso, esse interesse da galera e ajudou a fazer um projeto e mandou pra um edital e foi aprovado. Então, foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro com grafite, fazendo o que eu queria no muro com spray de qualidade, tipo, tendo tinta pra caramba. E eu lembro que a gente ganhava, tipo, 125 conto por mês, tá ligado, no projeto. Tipo, uma ajuda de custo, tá ligado, só dá pra pagar um lanche. Mas é a satisfação de tá ganhando dinheiro com aquilo, né, uma parada que você passou tanto tempo só gastando, 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 você vê e fala, caralho, mano. Sete anos depois, depois de ter rodado a cidade pintando, pulando o muro, linha do trem, tomar esculacho, chuva, enquadro, tá ligado? E aí, de repente, nossa, eu tô num projeto da hora, o governo tá bancando, olha que legal. E aí minha mãe começou a olhar e falou, olha, trouxe um dinheiro pra casa com grafite, esse negócio é esse, pá, é da hora. Aí, nessa época, a gente ainda deu entrevista na televisão, aí o pessoal da Quebrada já, ó, eu vi a entrevista lá, o cara que nunca falou comigo, eu vi um bagulho lá, hein, bem louco, pô, grafite, da hora. Eu falo, mas você nunca falou comigo, agora você tá querendo pá. Então, essa, quando vem esse reconhecimento é muito massa, né? Porque aí você fala pras pessoas, tá vendo? Eu tava fazendo um bagulho, a maior cota que eu tô fazendo um bagulho, e aí você só foi enxergar porque você só vê essas coisas, dinheiro, mídia, tá ligado? E não é assim, né? Tipo, as coisas, as pessoas estão fazendo as coisas, e você tem que valorizar o que as pessoas fazem, né? Independente do que seja, tem valor. Então, a gente tem essa alteração de valores também, né? O show até é meio hipócrita um pouco, mas... É, mas é porque, infelizmente, a gente vive num mundo capitalista, né, mano? E a gente, querendo ou não, a gente precisa de grana pra sobreviver. É, exato. Mas a sensação de você conseguir ganhar grana fazendo o que você gosta... É muito melhor. Mano, você é louco, é... É uma satisfação enorme, né? Tipo, você fala, nossa... Eu mesmo, tipo, hoje em dia, pô, não tenho a vida que muitas pessoas almejam, né? Tipo, pô, o que as pessoas almejam? Ter um carro foda, ter uma casa própria, eu também almejo algumas coisas. Sim. Mas a minha satisfação, ela tá em outras coisas, né? Total. Tipo, em pequenos prazeres, tá ligado? Pô, vou fazer um grafite e vai ser foda, vai dialogar com uns bagulhos. Já tem uma outra viagem, né? E as outras coisas são consequência dessa minha dedicação pra o que eu faço, sabe? Com certeza. Com certeza, é o que eu falo, mano. Às vezes a galera, tipo, se foca tanto em ter bens materiais que não vão te dar um retorno. Por exemplo, você pode ser... Um carro de 10 mil vai te levar do mesmo jeito que um carro de 200, mano. Do ponto A ao ponto B. Sim. Agora, o que você vai fazer com esse 190 mil de diferença? Você pode enfiar num carro mais da hora, como você pode pegar essa grana e investir no seu trampo? Exato. Vai fazer seu trampo render mais e ter mais visibilidade? Então a galera, tipo, às vezes tem um pensamento meio... São ambições. Sim. Eu tenho outras ambições. Ambições, no caso, né? Tipo, eu almejo, sei lá, viajar o mundo. Em vez de comprar um carro mais só, dar um rolê e deixar minha marca no mundo, sabe? Poder levar minha arte pra vários lugares, pra alcançar mais pessoas, saca? Tipo, de repente pensar o que eu posso fazer no meu trabalho, tipo, ah, como o Guau Mondano faz um trabalho social, né? Tipo, pensar em umas paradas, tipo, que também... Ajude uma outra galera, né? Não vai só me trazer coisas, né? E eu acho que é essa coisa do grafite, meio que do hip-hop que me ensinou isso, assim, de... Sempre que chega alguma coisa pra mim, eu tentar levar algo também pra alguém. Ou puxar um parceiro, tá ligado? Sim. Fazer um corre junto. E isso é muito massa. Eu acho que é um caminho legal, assim. Não é... Não é... Existem ambições, mas são boas ambições, né? Sim, ambições boas. Sim. Bom, a gente já vai partindo pro nosso final. Da hora. Mas... É, mano, passa rápido, né, velho? Parece que a gente tá aqui há cinco minutos trocando ideia, né? Mas já falou uma coisa pra cara. É. Mas, ó, eu quero finalizar, antes da gente dar os recados finais, eu quero fazer mais uma pergunta pra finalizar. Manda. Qual que é o legado que o Credo vai deixar pro mundo? Boa, aí... Difícil responder. Pior que eu tava tendo uma conversa meio sobre isso ontem com um amigo meu lá no mural, lá. A gente tava falando de filhos, esses bagulho. Ah, eu tenho filhos, pá. Ele mostrou as fotos da filhinha dele, mó bonitinha, que da hora, mó legal. E eu não tenho filhos e tal. Ele diz, ah, não penso em ter filhos não. Eu falei, pô, não sei. Acho que sim, mas agora não, né? Tá. Coisa da idade, não sei. Ah, não, não me preocupe com isso. Mas, tipo, eu fiquei pensando assim, tipo, que ao invés de deixar um filho no mundo, eu quero deixar algo pra futuras gerações, né? Pra quem vai vir. Independente de ser meu filho ou filho de outras pessoas. Que marca que eu quero deixar? Eu não, eu, sei lá, eu penso nisso há mó tempão, assim, eu fico meio perdido. É foda, parece... Vai ficar pagodinho respondendo a diferença do pagode do samba, tá ligado? E aí é mó difícil pensar. Eu acho que o que eu quero é poder contribuir de alguma forma pra arte, né? Porque o grafite hoje, ele é uma arte visual atual. Ele é a arte de hoje. Sim, sim. Do presente. O que a gente tá vivendo hoje é o grafite. Não é mais o modernismo, né? Não é mais o... O cubismo, o surrealismo, outras vertentes. É o grafite que é visual hoje. A tatuagem também. Sim, pra caralho. E outras linguagens, vídeo, fotografia. Mas eu penso nisso, assim. Eu espero que o meu trabalho contribua de alguma forma pra, sei lá, daqui 100 anos alguém pesquisando coisas sobre artes do tempo que a gente tá vivendo hoje ajude ela a criar alguma coisa lá na frente, sabe? E essa pesquisa sirva pra ela, pra alguma coisa. Então eu acho que eu penso muito nisso, assim. E eu me preocupo com o que eu tô fazendo no meu trampo hoje, assim. Né? Sempre o hoje. Pensando... É... Que eu tenho que fazer hoje porque o amanhã ainda vai... Não é, né? Então... Sim. Eu tenho que trabalhar o hoje, assim. É um pouquinho por dia. Plantando, vai, fazendo na manhã. E é isso. Tentando pensar um trabalho que... Seja original, seja diferente, né? Seja autêntico ali. Tenha a verdade, né, mano? Que tenha a verdade. Seja sincero. Exatamente. Exatamente. Caralho, dá hora, mano. É difícil responder essa pergunta aí, mano. Sim, é foda pra caralho, mano. É foda pra caralho, mano. Podia ter me falado antes, já meia pensando. Mas aí é que tá, gente. Tem que pegar na surpresa aqui. É foda. Bom, olha pra câmera aí, deixa um recado pra galera que tá te assistindo aí, seguindo as redes sociais, quiser deixar um recado pra alguém aí, pra galera que tá vindo nova. Legal. Pô, é, agradecer aí galera que tá sempre comigo, sempre ajudando, né? Sempre no Corre Comigo, minha Crio, OTM, minha família, né? Que eu amo pra caralho, tamo junto. Eu tô meio ausente, mas eu sempre apareço. Minha mina, Ana Júlia, também fortalece pra caramba no Corre. Tá sempre ali comigo. Pô, meus amigos, galera da bike, galera do skate, né? Não só o pessoal do grafite aí, mas todo mundo que cola comigo aí. Só força pra nós. Valeu mesmo, rapaziada, todo mundo. Valeu. Bom, é isso galera. Valeu porque acompanha até agora. Gostou do conteúdo? Se inscreve aí no canal, deixa o like, compartilha com os amigos e semana que vem tem mais. Valeu.